A Polícia Civil conseguiu prender na manhã de hoje em Rio Branco o Cleison Vasconcelos Alves, ele que é acusado de uma tentativa de homicídio contra o Francisco Bezerra da Costa. Esse crime ocorreu no dia 26 de dezembro de 2022, lá na região do bairro Boa União, Baixada da Sobral. Para falar sobre este assunto, eu estou aqui ao lado do delegado Lucas Pereira, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, e vai falar para a gente sobre essa prisão, o delegado vocês conseguiram prender, então, por meio de uma andada de prisão preventiva, essa pessoa suspeita desse crime. Isso, perfeito. Inclusive, essa pessoa é investigada também por um homicídio que ocorreu no mês de novembro, também na região da Sobral. Então, é um sujeito de alta periculosidade e em um pouquinho mais de um mês nós conseguimos ter sucesso na prisão dele. Então, assim, a gente traz um pouquinho de paz para a população de Rio Branco, que vive por momentos de muito terror na cidade, por conta da guerra de facções. Inclusive, a motivação do crime, nós estamos apurando, se é devido a eles serem integrantes de facções rivais, ou se é por conta de cobrança de dívida, ou outro motivo. Nós ainda estamos apurando, mas o importante é que nós já identificamos o suspeito e conseguimos aí prendê-lo na data de hoje. Ele, por exemplo, tinha outras passagens, já pela polícia, o senhor falou, por homicídio e, possivelmente, agora também a organização criminosa. Isso, ele tem um histórico criminal aí, já, e, como eu falei, é um sujeito perigoso, e nós aí conseguimos agora identificá-lo e conseguimos agora prendê-lo. Ele já, como eu falei, ele é investigado pelo crime de homicídio. Obrigado pelas informações, delegado. Eu conversei com o delegado Lucas Pereira, aqui da DHPP, falando sobre mais essa prisão de um homem acusado de uma tentativa de homicídio e também sendo investigado por um homicídio aqui em Rio Branco. Obrigado. 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 Obrigado.